É treta, é babado, é polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação, tudo que é assunto na internet, você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, ordem cronológica, então cola aqui pra não perder nenhum lance do que foi assunto na tarde dessa segunda-feira. Daqui a pouquinho, 7 horas da noite, eu tô ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais. Amanhã a nossa programação é completa, tem vídeo 8 e meia da manhã, live meio-dia, vídeo 4 horas da tarde e live às 7 horas da noite. Afinal de contas, a Fazenda 16 vem por aí e a maior cobertura, você sabe, é aqui no Já Contei. Pois muito que bem, cola aí que eu tenho lance pra te contar e agora a gente vai começar falando da Pitelta. Isso porque ela foi vista em clima de romance com nada mais nada menos que o Ed Gama. Então, o negócio é o seguinte, isso aconteceu lá no Cidade do Samba na última sexta-feira, tinha um monte de evento nos barracões das escolas de samba e quem tava por lá viu que a Pitel e o Ed Gama estavam bem próximos, tá? Quem falou isso foi a Fábio Oliveira que conseguiu os registros com exclusividade dos dois circulando lá pela Cidade do Samba. Nas imagens dá pra ver eles super abraçados, andando juntos de um lado pro outro. Em um momento eles se afastam quando percebem que estão de fato sendo filmados, tá? A fonte da Fábio Oliveira contou que pouco antes eles estavam era de mãos dadas. Ainda segundo as testemunhas, a Pitel e o Ed Gama passaram boa parte do tempo assim, bem juntinhos um do outro, tá? Como a gente já falou, a Pitel tem um relacionamento aberto com Wesley Toledo e eles estão juntos há mais de 10 anos. Bom, ainda falando de romance, a Bruna Grifão e a Anitta se pronunciaram, tá? Porque elas curtiram uma viagem juntas pela Europa e deu o que falar o lance das duas juntas. E viveram aí, né, o que seria um romance, pelo menos foi o que o pessoal tava especulando. No Instagram, a Bruna resolveu entrar na brincadeira, aproveitou pra pedir votos pra Anitta, que tá concorrendo ao VMA, né? A premiação lá do canal americano da MTV. E aí ela disse assim, ó, Você que tá aí torcendo pro nosso relacionamento, não deixa de votar no VMA e na minha amiga. É a única brasileira indicada. Só que na sequência, a Bruna disse que é só uma brincadeira, que ela e a Anitta são só amigas, né? Disse, olha, brincadeiras à parte, a gente é muito amiga, então votem muito. Ou seja, quem tava fã ficando vai ter que deixar pra lá, porque... Não é, tá? Bom, aí vamos falar agora da Cariúcha, porque a Cariúcha chorou ao vivo no Fofocalizando, tá? Isso aconteceu também na sexta-feira, quando ela relembrou uma atitude da Patrícia Bravanel. A Cariúcha contou, né, que na primeira visita dela no SBT, antes de ser contratada, ela recebeu a ajuda da Patrícia pra participar do quadro do programa Silvio Santos. Ela contou que tava passando por muitas dificuldades financeiras na época. Eu sempre rato de elogios pra ela. Pois muito que bem, ó, enquanto uns falam mal da Patrícia Bravanel, tem a Cariúcha defendendo, tá certo? Ah, tem que defender a chefe, né? Bom, quem a gente nunca vai defender é o Alexandre, né? Porque, ô homem, quando a gente acha que ele não pode piorar, ele vai lá. Dele a gente espera o pior e ele realmente entrega, tá? Isso porque ele foi surpreendido ao descobrir que a mansão onde viveu ao lado da Ana Rickman foi colocada à venda sem o conhecimento prévio dele, ó. E, bom, ele é co-proprietário do imóvel, tá? Tem metade da residência, mas ele não foi consultado antes do anúncio da venda, que tá aí por 40 milhões de reais. Daí, em entrevista ao Notícias da TV, ele disse que ficou sabendo pelas redes sociais. Tomei ciência da casa pela imprensa, não foi comunicado de nada. Ele ainda disse, né, que não foi questionado se concordava ou se discordava com a decisão, né? Ele disse assim, ó, nem perguntaram se eu tava de acordo nem nada. Aí ele falou, né, isso em tom de desabafo. Desabafo. Só que assim, era só o que me faltava, né, Alexandre? Você querer que depois de tudo que aconteceu, a Ana Rickman te consulte da casa. O que que tu acha? Ah, meu amigo, acorda, né? Francamente. Bom, quem tá sendo assunto nos últimos dias é a Jenny Miranda, tá? E surpreendendo um total de zero pessoas, ela reatou com o Fábio Gontijo. Então, a gente viu eles lá na Chupim Metropolitana semana passada, lembra? Pois então, minha gente, agora em entrevista a Caras, a Jenny explicou que os dois decidiram adotar uma postura mais discreta. Porque se expuseram muito no passado. Nem ela acredita, né? Eles sendo discretos, isso nem combina na mesma frase. A gente tá junto, tamo voltando, tamo aqui naquele processo de volta. Então, dessa vez, a gente quer se manter um pouco mais restrito, mais fechado. Porque da outra vez, a gente expôs muito a nossa vida particular e o nosso casamento. Ela também falou que a exposição anterior contribuiu pra que eles terminassem, né? E ainda disse que muitas pessoas maldosas acabaram influenciando negativamente a relação. Agora, eles vão tentar esse novo caminho, mais reservado e longe dos holofotes. Mas eu duvido que consiga. Mas eu duvido que vai conseguir. Porque, assim, Jenny discreta não... Até dois dias atrás ela tava quebrando o pau com a Bia. Tá batendo boca sozinha. Nem ela acredita nisso aí. Vou falando na Bia. Bia deu um close errado, minha gente, daqueles. E eu vou te contar os babados. Tom, Tom. Você quer sair? Quer sair? Quer sair? Quer? Fala. Quer sair? É que tá tentando abrir a maçaneta. Peraí que eu vou abrir pra ele. Então sai. Peraí que eu te ajudo. Ó. Pronto. Pode ir. Foi. Pronto. Está liberado. Pois muito que bem. E aí a Bia se meteu numa polêmica daquelas e close erradíssimo, tá? Por causa de quê? Que é de macho, né? Que daí também é outra que surpreende um total de zero pessoa. Que duas e três tá envolvida com macho. Qual foi o lance, tá? Bom, a Bia e o Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, estão só love nas redes sociais depois que ela terminou com o DJ Buarque, lembra? Então. Só que de outro lado, a gente tem a Nicole Rodrigues, que apareceu revoltada. Isso porque a moça tá falando que tá lutando na justiça pra que o Gato Preto pague a pensão do filho dela e dele, que tem oito meses. Nos prints que o Léo Dias divulgou nas redes sociais, a Bia e o Gato Preto estão desdeiando da Nicole. Ele, inclusive, viu uma foto da Bia mostrando o dedo do meio. Depois dá pra Nicole, depois dá pra pedir dinheiro da pensão. Tu acha que eu tô ligando pra vocês só pensão? Se vira aí. Quem fez filho foi tu. Foi o que a Bia escreveu. É isso mesmo que você ouviu. Foi exatamente o que a Bia escreveu. Olha, Bia, francamente. Mas você acha que a situação para por aí? Não, né? Porque vindo da Bia, com certeza vai piorar. Em outra mensagem, o Gato Preto manda um áudio. Tá dura? Dá o UQ pra ganhar dinheiro. Vagabunda do jeito que você é. Não sei como não comi ainda. A Nicole ainda disse que sofria violência física e moral do Gato Preto e que foi abandonada durante a gestação do filho. Ela também alega que ele tá fugindo da justiça e não quer fazer um acordo pra pagar a pensão do filho. É óbvio que isso repercutiu muito mal pra Bia que, mais uma vez, tá se aproximando de uma pessoa que não faz o mínimo, que não tem a decência mínima da vida que é assumir o papel de pai que dele é. Me admira a Bia com um filho pequeno se relacionar com uma pessoa que age dessa forma, que trata a mãe do filho dessa forma. Bia sendo Bia. Vergonha alheia. É o pior tipo de influenciador que pode ter é a Bia. Ela consegue piorar a cada vez. A cada atitude ela consegue descer mais baixo. Tem nível, mas é baixo. E é cada vez mais baixo. Terrível essa atitude da Bia. Só que ela piora ainda mais quando ela posta um stories dizendo assim, ó Ih, que se ferre. Que eu tenho a ver com o filho dos outros. Tô cuidando da festinha do meu filho. E vocês acham mesmo que eu vou perder tempo com o filho alheio? Oxe, se ele paga a pensão ou não, o problema é totalmente dos dois. Tô nem ligando. Gasto 30 mil todo mês com a festa do meu filho. Falem mais pra no próximo mês eu gastar 60. Amo isso. Muita polêmica e muito dinheiro envolvido. Então assim, como uma pessoa que é mãe namora uma pessoa assim. Ela não tá nem aí se o namorado que é pai faz o mínimo pra criança. Faz o mínimo pro próprio filho. Bia, ninguém tá interessada se tu tá pagando 30, 60, 90 ou 100 mil reais na festa de mês-versário do teu filho. Ninguém se importa. Acorda. Vai fazer então a tua publicidade do tigrinho, que é de onde vem esse dinheiro. E vive nesse teu mudinho de internet. porque longe de mim desejar coisa ruim pro futuro. Mas a internet é uma montanha rosa. Às vezes a gente tá em alta, às vezes a gente tá em baixa. Esbanjar e esfregar na cara das pessoas, da mãe que não tá recebendo nem a pensão pro próprio filho, que tá gastando 30 ou 60 mil numa festinha de aniversário, o mundo gira. A vida cobra. E você se relacionar com esse tipo de pessoa é um absurdo. E digo mais, né? O problema dos dois, não tô nem ligando. Ela não tá nem ligando se uma criança não tá recebendo o que dela é por direito da pessoa que ela tá se relacionando. Então assim, Bia provando que ela ainda é... consegue ser pior do que a gente esperava. Olha, francamente. Vergonha total. Bom, falando em influenciador que tá gerando polêmica, a Vi Tuba e o Eliezer estão organizando tudo pra chegada do pequeno Ravi, que é o filho dos dois, né? Como de costume, ela mostrou todos os detalhes do que vem preparando. Mas o negócio chamou a atenção, tá? Ela contou que gastou pra fazer o enxoval do bebê, revelou num vídeo que gastou 10 mil. O valor alto incomodou alguns internatos que acharam exagero, outros defendendo, dizendo que eles podem gastar o quanto quiser, tá? Eles ainda também foram alvo de comentários negativos por conta dos gastos com a Lua. No vídeo, ela contou que comprou 82 peças de roupa pro Vahavi. Ela foi fazer as compras lá com a mãe dela e tal. Que ela gastou 10 mil só de roupinha? Ou 10 mil com tudo? Que se foi 10 mil só de roupinha, não é se foi 10 mil com tudo. Daí, né? Porque criança é um negócio que... Bom, mas vamos falar de fazenda? O Carelli deu mais uma dica sobre quem está participando. Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais até treta com atores famosos. As pessoas estão dizendo que é o bombeiro da Eliana, tá? O Yuri Bonotto, que é... Que já, né, vendeu conteúdo aí na internet, já teve treta com o João Guilherme recentemente. E segundo informações que me foram passadas altamente de cunho jornalístico, que eu tô aqui pra te informar, pra trazer a informação completa dizem que o moço tem a mangueira do bombeiro, que é um extintor. Me disseram. Vamos ver. Bom, eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais e volto hoje ao vivo, meio-dia, pra gente... Meio-dia, não. Volto ao vivo hoje, sete horas da noite, pra gente comentar tudo isso e muito mais. Te espero, tá? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau.